Oi amores, tudo bem com vocês? Para quem é novo aqui, eu sou a Ju Ferrari, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é um vídeo que vocês tanto amam, que é comprinhas na Shein. Depois que eu recebi aqueles recebidos maravilhosos da Shein, eu andei pesquisando lá no site algumas pecinhas em promoção. E eis-me aqui gente, eu como uma filha de Deus, eu resolvi comprar mais um pouquinho lá naquele site maravilhoso que vocês conhecem. Então eu vou mostrar as promoções que eu comprei lá no site da Shein. E a começar, porque sem nenhuma enrolação tá gente? Ah lembrando que eu tenho cupom de desconto, que é Espaço Ju Ferrari, você ganha 15% de desconto hein? Eu vou deixar o link de todas as peças aqui no box de descrição, mas eu vou mostrar para vocês as primeiras pecinhas que estão maravilhosas. Então eu vou começar a mostrar para vocês esse conjuntinho aqui. Lembrando que todas as peças da Shein, ela vem nesses saquinhos de bloco, vem escrito Shein. Ele é bem resistente, vale bastante a pena depois para você usar os saquinhos para uma viagem e tal, vale muito a pena. Gente, para quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de unicórnio e eu acabei comprando um conjuntinho de unicórnio sem perceber. Mas enfim, esse conjuntinho é para dormir, que tecido maravilhoso, gente do céu, que tecido maravilhoso. Olha só, é esse, shortinhos, olha só, tá vendo? Tem um monte de unicórnio nesses shorts. Não sei porque, acho que é porque estava na promoção, né? Essa blusinha aqui também, que faz parte do conjunto e diga-se de passagem, que tecido top. Eu peguei no tamanho XL, ó, peguei no tamanho XL, que equivale ao 44, 46, isso vai depender muito das medidas. Eu aconselho que quando você for comprar, você olhe as medidas do site, porque é mais fácil de você não errar. Então, vamos experimentar esse pijaminha. Voltei, olha aí, gente, meu pijaminha. Amei, gostei bastante, ficou larguinho, do jeito que eu gosto, para dormir, para ficar bem à vontade. Olha, muito, muito lindo. Olha essa blusinha, lógico que eu estou de sutiã, né, gente? Porque eu estou gravando o vídeo, mas para dormir eu não ponho um sutiã, mas olha. Muito bonitinho, olha, o que vocês acharam? Eu amei. Eu sempre peço um tamanho grande para pijama, para eu ficar bem confortável, porque eu me preocupo bastante em dormir bem, tá, gente? Esse tecido aqui, eu não sei exatamente, eu acho que é algodão puro, sei lá, porque não é poliéster, é muito, muito, muito bom. Então, vamos para a próxima peça. A próxima peça é esse shorts, ó, esse shorts nessa cor aqui, meio rosê, ele é bem larguinho também. Olhando assim, ele parece ser transparente, mas geralmente os shorts da Shein, quando você pega, ele parece ser muito transparente, mas quando você coloca no corpo, ele não é, sério. E o que é legal desse shorts, ó, ele tem bolso, isso é muito bom, porque geralmente eu coloco meu celular no bolso, ele tem esse lacinho aqui, ele parece que vai ficar muito bonito. E o tecido dele é um tecido grossinho, ó como parece que é transparente, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, acho que não dá para ver. Mas eu vou colocar no corpo e vocês vão ver que não é transparente, ele só está um pouquinho amassado, mas normal. Eu peguei no XL, que equivale ao 44 e o tamanho 12, ó. Aqui, ó. XL 44, 12, que aqui tem a medida tradicional, europeu e dos Estados Unidos. Vamos lá provar. Voltei com esses shorts, deixa eu dobrar aqui a blusinha. Olha, gente, que confortável, cabe o meu celular tranquilamente. E ele não é transparente, eu gostei. Lógico, eu marco um pouquinho da calcinha, mas é normal em todos os shorts. Olha, gostei bastante e olha só, ficou larguinho, 44. Se eu tivesse pego 42, ele ia ficar um pouco mais justo, mas eu prefiro assim, mais larguinho. E você, gosta como de usar roupa? Ela mais larguinha ou ela mais justa? Me conta aí. Enquanto isso, eu vou pegar a próxima peça. Mas antes, não esquece, já dá um like nesse vídeo aí pra ajudar no engajamento aqui do canal. E vamos para a próxima peça. Que é essa aqui. Acho que é uma camiseta. Vamos ver. Yes, é uma camiseta preta. Com essa estampa, bem legal, essa estampa, bem colorida. E é uma camiseta mais curta, ela não é uma camiseta comprida, ó. Ela é uma camiseta mais curta, tá vendo? E eu adorei essa estampa, muito legal. E o tecido também, muito bom. Eu confesso que, olha, eu pedi só peças na promoção e eu tô encantada com o material, gente, tá? Muito top. E os modelos também. Então, vamos provar. Gente, olha que camiseta linda. Cara, gostei demais. E, ó, com aqueles shorts que eu provei antes. Ficou muito legal. Sairia assim, com esse conjuntinho, de boa, um chinelinho, uma rasteirinha, uma sandalinha. E, ó, ficou muito, muito gostosa. Ó, larguinha, larguinha. Eu acho que ela foi XL também. Será que eu consigo ver? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Eu esqueci de falar para vocês. Eu acho que é XL. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se tá aqui. Yes. XL. Quase morri tentando ver na roupa, né? Quase me forquei. Ai, 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 ó. Top. Amei. Essa estampa principalmente. Você gostou também? Então, vamos para a próxima peça. Tcharam! Gente, é tão fininho, tão fininho essa peça que eu tô com medo. Sério, tô com medo. É um outro shorts. Só que esse aqui é num tom meio alaranjado. Tipo um ferruge. Eu acho que é assim a cor. E ele aqui, ó. Ele tem um cos com elástico. Um cos com elástico. E no tamanho XL também, que equivale ao 44. Vou provar para vocês verem. Porque eu não sei também se vocês conseguem ver. Mas parece bem transparente. Mas não sei. Vamos ver no corpo. Porque como eu disse, os shorts da Shein, quando você pega, parece que é transparente. Mas aí você põe no corpo. Aí parece que o shorts fala assim, haha, te peguei. Vamos ver, né? Não reparem que começou a chover. Então, vocês vão ouvir um barulhinho de fundo. É da chuva caindo. E simbora para este shorts. Olha só, gente. Eu acho que não é transparente, não. Eu gostei. Deixa eu... Isso aqui, gente, geralmente estraga a roupa, tá? Estou fazendo isso para vocês verem mesmo os shorts. Ó, ele tem esse cos altinho, do jeito que eu gosto, cobrindo aqui meu umbigo. Gostei também. É um modelinho que eu sairia tranquila. Eu colocaria aqui assim, ó. Igual eu fiz no outro, ó. Colocaria desse jeito e, tipo, bora. Ou aqui do lado, assim, ó. E bora. Ou solta mesmo. Ou por dentro. Tipo, gostei muito, muito, muito. Bem confortável. Ó. Aprovado. Então, vamos para o próximo item que eu vou provar com esses shorts. Eu espero que fique bom. E o próximo item é esse cropped de bolinha. Porque eu confesso que eu amo poar. Também estava bem baratinho. Olha só. Que gracinha. E ele também, gente, é bem fininho. Bem fininho. Eu peguei... Deixa eu ver aqui. No tamanho L, que é o 4042. 4042. Vocês veem como que varia bastante o tamanho? Isso depende da tabela de medidas. E aí eu vou provar. E vamos ver se vai ficar bom. Olha só. Que gracinha esse cropped. Eu achei que eu não ia gostar, gente. Porque quando eu vi, eu achei que ele era muito pequeno. Mas eu gostei muito. Olha. Show. Ficou bom. Esse é o shorts que eu mostrei para vocês antes. Dá até para ver melhor ele. E o cropped. Olha, o tecido desse cropped. Eu estou de sutiã. O tecido desse cropped é bem fininho. Mas é um tecido gostoso. Dá para usar sem sutiã. Mas, assim, particularmente, eu prefiro usar de sutiã. Gosto mais. Conta aí para mim o que vocês acharam. Porque eu tenho vontade de comprar mais cropped e mais shorts, assim, alto, sabe? Eu tenho gostado bastante de usar os shorts mais alto com cropped. Então, me conta aí se você tem gostado desse modelinho. E agora, as próximas, últimas duas peças que eu vou mostrar aqui nesse vídeo são dois conjuntos de biquíni. Então, vamos para o primeiro modelo. E vamos de biquíni, gente. Eu confesso que eu tenho um pouco de vergonha. Mas, ultimamente, eu estou me aceitando um pouquinho mais. Mas, vamos lá, gente. Esse modelo é de oncinha no XL. É um modelo um pouco maior. Nem todo mundo gosta desse tipo de modelo de biquíni. Ele é maiorzinho atrás, como vocês podem ver também. Ele tem uns trançadinhos aqui. E, assim, eu, particularmente, gostei bastante. Vou usar bastante. Você vai ver muita foto minha lá no Instagram com esses modelinhos de biquíni. Então, se você não me segue, já me segue lá. Porque eu sempre estou indo na praia, na piscina. E eu estou sempre mostrando qual modelinho de biquíni que eu estou usando, tá? É um modelo mais discreto, maiorzinho. Não é nada muito sensual, extravagante. Mas, é o estilo que eu gosto. E agora, eu vou mostrar o outro modelo. Esse aqui, ele amarra aqui, tá? Eu gosto, eu tenho evitado muito esses modelos que amarram aqui no pescoço. Porque me dá muita dor no pescoço depois. Então, eu prefiro esses que amarram aqui ou que amarra aqui atrás. E eu tenho gostado bastante. Eu, geralmente, gosto de biquíni que cubra meu umbigo, gente. Esse aqui não cobre tanto, não. Mas, vamos ver o outro modelo. E vamos para o próximo modelo. Inclusive, esse modelo aqui, eu usei esses dias para ir para a praia. E fez muito sucesso lá no Instagram. Então, se você não me segue, já me segue lá. Espaço de Ferrari. Porque lá, gente, tudo vai em primeira mão. Tudo, 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 tudo. Então, me acompanhe por lá também, que eu vou gostar muito. E quando eu postei nos stories que eu estava na praia, gente. E eu postei esse modelo. A mulherada foi a loucura querendo saber aonde eu comprei, né? Onde eu tinha comprado. Como que fazia para comprar igual, porque elas gostaram. E, assim, realmente, ele é muito bonito. Ele não tem a abertura que o outro tem. Ele é grandinho atrás também, ó. Mas, eu não sei porquê. Olha, ele tem esses babadinhos. Essa parte aqui dele tem esses babadinhos que, modéstia a parte, fica lindo. Fica hiper charmoso. Ele vem bojo, mas eu tiro. Inclusive, na praia eu usei com bojo. Mas, agora, eu tirei o bojo, porque fica bem melhor. Eu acho, né? Mas, se você gosta com bojo, você pode deixar. E esse também não cobre 100% do meu umbigo. Mas, o modelinho dele é bem legal. E ele é XL também, tá? Eu tô, acho que, uns 10 ou 15 quilos acima do meu peso. Então, eu tô pedindo sempre maior as coisas que eu venho comprando. Porque eu prefiro eu ter que levar, de repente, numa costureira pra fazer um ajuste do que eu não conseguir usar a peça. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Vocês percebem? Tá largo. E, apesar que ele tá frouxo aqui também, ó. Como eu lavei, ele desceu. Mas, eu consigo apertar ele ali. Mas, mesmo eu apertando, ele continua largo. Porque, quando eu usei, eu senti ele largo. Mas, vale mais a pena. Ele tá largo, porque aí eu consigo ajustar. Então, esse foi o modelinho de biquíni. Diga-se de passagem, né, gente? Rosa e azul bebê combina demais. Demais. Por isso, eu amei. Agora, eu quero que você me conta. Lembrando que todos os links eu vou deixar aqui no box de descrição. Pra vocês irem lá no site, ver os valores. E, se se interessar pela peça, você pode aplicar o código de desconto de 15%, que é Espaço Ju Ferrari. Só pra lembrar vocês, eu tô sempre trazendo vídeos aqui, vídeos de rotina, de compras, de coisas aqui dos Estados Unidos. E uma infinidade de coisas como dicas. E aí, se você quer e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui, se for do YouTube. Curte nossa página, se for do Facebook. E eu te espero lá no Instagram, Espaço Ju Ferrari, com novidades em primeira mão pra você. Então, um beijo no seu coração e fui! E aí, se você quer e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui. E aí, se você quer e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui.